Música Maldito teimoso Ei, ei, ei E como ele está conseguindo correr com um espátano grande no meu treino? Está se pagando, sei lá Droga, não podemos Deixar dele para trás Não temos escolha e é hora de contra-atacar Eu acho que você finalmente estava me levando a sério Bom, eu estava me cansando de brincar de pega-pega com vocês, idiotas Ele não irá desistir até que esteja morto Que idiota teimoso Ele realmente acha que pode enfrentar dois contra um? Eu acho que eu já enfrentei O que? Toda luta toma espírito Vocês perderam isso Se vocês perderem isso, vocês perdem tudo Eu imaginei exatamente que tipo de espírito vocês perdedores tiveram Quando fugiram com o seu rabo entre as pernas Você fica calado, cachorro da guilda Nós podemos lidar com você Você terá uma morte dolorosa Ih, eu acho que não, hein Droga Não podemos Não podemos ser pegos agora Ok Que tal vocês somente se renderem e me dar uma confissão inteira Começando com quem são vocês e o que estão atrás Você não precisa se preocupar com isso O que? Quando você chegou aqui? Comandante Você voltou por nós Vocês dois são ridículos Vocês falharam em relatar como a hora marcada ia por isso Não temos desculpas Nós tivemos muita interferência Eu entendo Então você é quem está no comando? Somente dessa cena em particular Me permita me desculpar No lugar de meus homens Posso persuadir a deixar de lado esse incidente? Ok, repita isso Eu disse que eu gostaria que você deixasse de lado esse incidente Nós nunca tivemos a intenção de Ir contra a Guilda Bracer Não me faça rir Você acha que eu irei deixar? Que eu irei somente olhar do outro lado E deixar vocês fugirem com o que fizeram? Ah, bem Eu tinha Era uma generosa Eu pensei que era uma oferta generosa Pessoalmente Certamente Um preço mais justo do que a morte Ambos de vocês Para trás Retornem para o ponto de encontro imediatamente Sim, senhor Obrigado, comandante Onde pensam que estão indo? O Filho de uma Ah, tudo bem O alvo Pode ter mudado Mas enquanto eu tiver um E você sendo líder Eu assumo que eu tenho uma informação melhor Para oferecer Do que os subordinados De qualquer maneira Você acha que será tão fácil Me fazer falar? Tenho certeza É Eu tenho certeza Que eu irei descobrir Pretendo descobrir Uh, rapaz Ih, rapaz Outro é bravo Nada mal Nada mal mesmo Cara, o som do jogo está muito alto Meu Deus Ah Você tem uma paixão Impressionante Mas um Grande peso O afeta Você não é tão diferente de mim O que você disse É algo doloroso Ter tanta falta de poder Num tempo de crise Mas você sabe o que esse sentimento Você conhece esse sentimento muito bem, não? Eu posso ver isso Em seus olhos Ih, rapaz E Mano Meu Porra de fone Desgraçado Meu Deus Mano Eu vou maiar isso aqui na parede Eu vou maiar meu fone na parede Haha Muito bem, então Eu não sei quem você é Mas eu acho que eu gosto de você Ah, não aponto Não há vergonha em não ter poder A única vergonha É ser superado Você e eu ambos sabemos disso Talvez podêssemos Mutualmente Ter um encontro beneficente Chegar numa Né Algo beneficioso Numa concordância Faco inferno Não haja como se soubesse algo sobre mim Você Irá Está preso a receber uma surra Ih, rapaz Ih, rapaz Hã Só Converse nada mais Mas a guilda irá interrogar você Irá amar interrogar você O quê? Aquele Era uma arte de espírito Separado? A gata sentiu Algo leve Vindo da floresta obscura Além Boa tentativa Mas você tem um coração pesado E um coração pesado Faz Uma lâmina leve Por que você não sai De onde está Se escondendo E diz isso? Quando um guerreiro Entra numa batalha Deve estar preparada Para perder tudo De outra maneira Ele pode ganhar nada Para viver como um homem Você deve esquecer Toda a raiva E pesar Com isso Eu te dou Adeus A presença Nas árvores Parece ter desaparecido Forgo? Como Inferno Eu deveria Fazer isso? Ok Uau, olha só Um desenvolvimento De personagem Que a gente Não sabe Nada E aí Capítulo 3 É Black Ormond Ok Ormond Obscuro Ou Preto Oh Oh Eu acho que Ela não está aqui ainda Nós chegamos aqui Muito cedo Talvez Poderíamos Matar um tempo Na taverna Ha Isso está tão legal Aqui fora Então eu acho que Eu prefiro esperar aqui Eu duvido que eu poderia Ficar cansada Da vista do rio Sem brincadeira Eu tenho o sentimento De que Juan Finalmente está de volta Ao normal Incrível Considerando A bagunça Da prisão Do prefeito Dalmore Bem Um prefeito Tão antigo Nunca foi Um prefeito Nunca foi preso Antes Tente imaginar Se prefeito Claus Fosse preso Em Roland É Seria um grande choque Mas Quando eu penso Dessa maneira As pessoas de Roland Quase parecem Frias Eu quero dizer Elas claramente São surpresas Pelo que aconteceu Mas nenhuma pessoa Estava realmente chocada Enquanto eu puder Pelo que eu posso dizer Bem Você tem que se lembrar Que o prefeito de Juan Sempre foi eleito Pela linguagem Pela Linhagem sanguínea Ele não foi eleito Ele não foi eleito Por sua posição Pelos Juanianos Isso provavelmente Faz toda a diferença No mundo É Isso é verdade O povo de Roland Foi quem elegiu O prefeito Claus Por causa Que eles gostaram Dele E confiavam nele Dalmore Está tendo O que ele merece Mas eu me sinto Meio mal Por ele Ei Olha quem é esse daqui Seag Ah Sig Scream Stel Joshua Oh My girl Me desculpe Eu estou atrasada Sem nenhum problema Nós acabamos de chegar aqui Nós mesmos Não nos diga Que correu todo o caminho Até aqui Você realmente Não precisava se apressar Eu não pude Deixar vocês dois ir Sem Ver vocês Obrigado Por Por me contatar Chloe Eu continuo te dizendo Você não tem Que nos agradecer Você também siga Obrigado por vir Scream Bem Então Devemos ir Ok Nós precisamos usar A seda do sul Para chegar às oais Não é? Sim Na estrada sul É o checkpoint Chamado Air Ladder Você pode partir Para as oais De lá Entendido Ok Vamos Scream Air Ladder Vamos lá Então Nóquia Nós ainda temos Que A Para de pescar Que emprestamos do bar Nós não podemos partir Sem devolvê-la Ah Emprestamos ela Do bar No pier Não é? Ah O aqua arosa Uh Ok Não sabia Que a gente tinha Que devolver Mas tudo bem Enfato Return Fishing Ah Obrigado Então a deusa Sorriu sobre vocês Sobre sua bara Hoje Me dê saber Se você estiver com fome Eu irei cozinhar Para você A melhor comida Que vocês Irão ter Bem Vamos aproveitar Ok Eu lembrava Que a gente já tinha comido Então E aí Ah Vamos comprar um desse Só de roleplay Eu acho que eu já aprendi Ele Mas Whatever E Vamos lá Air Let'em Eu diminui um pouco A velocidade do field Para ver se isso Desburga um pouco O jogo Porque Vai que Vai que Vai que isso já dá Aquela ajuda Para nós Tomara Air Let'em Aqui é Sephru tower Então Air Let'em Para cá Chegamos Chegamos Oh Era Verdade A gente já veio Aqui É quase quebrar O gordo No meio Eu estive aqui antes Mas É um lugar tão bonito A vista aqui É de tirar o fôlego Certamente não parece Um checkpoint Isso é com certeza Na verdade Eu escutei que muitos visitantes Vêm aqui para ver a cachoeira Sério? O ano certamente Tem muitos lugares bonitos Hã? Eu posso entender Porque o Duque Queria querer viver aqui Concordo Mas eu acho que Roland É um ótimo lugar Um lugar bem Ótimo e relaxante Para viver Ah Você esteve em Roland? Sim Eu estive Em todas as cinco Grandes cidades Ah Isso mesmo Osais está à frente Vocês ficaram surpresos Com quão charmosa ela é Sério? Parece que estamos Entrando numa grande diversão Muito bem Por que não Começamos com a papelada Então Ok Alright Então vamos lá Kula Tenho que falar com você Tenho Boa tarde Como posso ser de ajuda? Nós estamos perguntando O que temos que fazer Para não ter permissão Para entrar em Slyce Ah ok Então Só um momento Eu irei Tomar conta de vocês Tenho noção Que Quando vocês começarem Esses métodos Vocês não terão permissão Para deixar o checkpoint Vocês estão ok com isso? Sim estamos É Vai em frente Por favor Então por favor Assine esses documentos Sério Parece que tudo está em ordem A jovem senhorita ali Não irá se juntar A vocês Ah eu somente Vim ver eles partirem Ah muito bem Então Vocês serão capaz Eu somente serão capazes De acompanhá-los Até A boca do túnel Caldia Muito obrigado O que é o túnel Caldia É a estrada principal Que junta Esse checkpoint As o ais O caminho é um Longo túnel Que passa diretamente Através Da colina Caldia Uau Uma estrada subterrânea Isso eles Definitivamente Serão a primeira vez Para mim também Bem Vamos ver Se a gente deixou Nenhum item Acho que não né Olha que bonito Mano Ali é o túnel Uau Isso é incrível Eu vou voltar Então ver se não tem Nenhum item Ah eu acho que ela vai sair né Então Essa cachoeira Que vem De um rio Feito pelo homem Eu acho que é chamado De Lodze Waterway Ele foi feito Há muito tempo atrás Uma represa Sim E é linkado Diretamente A Valeria Lakeshore Bem impressionante Dado que Eles fizeram isso Sem nenhum Ornament Para ajudar Sobre as chicas né Ok Então O que é aquilo ali Aquela entrada Para o túnel Então Essa é a entrada Do túnel Eu acho É Então Eu acho que Isso é um Tchau Sim Então Você irá Viajar pelo reino Não é Nós podemos ser capazes De nos encontrar de novo Em Grand Cell Sério Eu estarei lá Quando A celebração Do aniversário Da rainha Começar Alguns dos meus Parentes Estarão lá Então Eu me juntarei A eles Isso É Somente Está daqui a um mês Não é Eu acho que Estaríamos em Grand Cell Nesse momento Então Uma vez que acabar Com sua coisa de família Contate A sede da guilda De Grand Cell Se você fizer isso Podemos tentar nos encontrar Eu certamente irei Estelle e Joshua Eu não posso agradecê-los O suficiente Eu não irei esquecer Tudo que vocês fizeram Por mim Vamos Não seja tão formal Estamos em seu débito Também Por muitas razões Eu diria que Estamos bem quites Que coisa Se dizer Quando Nós Confrontamos O prefeito Eu disse Coisas terríveis Você se importa Com ninguém Além de si mesmo Mas Eu não era diferente Eu estive correndo Fugindo da realidade Da minha própria situação Por um tempo agora Do orfanato E da academia Mas vocês dois Me ensinaram algo Vocês me ajudaram A encontrar a coragem Para levantar Minha cabeça Encontrar a força Para proteger O que importa Por causa de vocês Eu sei como ser corajosa Eu não realmente entendo Mas Se formos capazes De ajudar você Eu estou feliz Se anime Ok Iremos nos ver De novo em Grancel Sim Absolutamente Scream E talvez Iremos ver Sigla Também Não é Scream Isso é uma piada Eu quero dizer Grancel é bem longe Eu não acho Que essas coisas Essas asas iriam aguentar Além disso Sua casa é aqui Scream Sigla é somente Um pássaro Sabia Eu acho que ele estará lá Eu tenho certeza A sigla é somente Cheio de surpresas Não é Bem então Devemos ir É Ei Boa sorte Ambos de vocês De sua jornada E eu estarei rezando Para que encontrem O seu pai Scream Obrigado Vocês dois Tomem cuidado E vamos Scream Sim Sim Eu acho que sim Também Nós iremos vê-los De novo Desculpe te manter Esperando Chloe É É Senhorita Julia Você acabou Com seus deveres Na fortaleza Leistan Sim Demorou mais Do que eu antecipava Perdoe Minha Falta de educação Mas eu devo Relatar No incidente Obrigado Pelos seus serviços Scream Hey agora Se acalme Sig Você esteve Realizando Seu dever De escort De guarda costas Scream Ele sempre Foi muito útil Não é mesmo Sig Scream Ele certamente Está animado O Arcel Está parado No fim Da Rodovia Você irá Relatar Lá Entendido Eu estarei deixando A escola Por um tempo Eu preciso dizer Adeus Para os meus professores Antes de retornar Para a Gran Céu Stel Joshua Eu irei levar O que vocês me ensinaram E mostrar Que eu posso ser forte Mais forte Do que até mesmo Vocês dois Eu irei fazer Tudo do meu poder Para ver isso Para fazer isso Ok Caldea Tunnel Qual o problema? Nada Eu somente tenho O sentimento De que alguém Estava vindo Alguém Está aqui Além de nós? Acho que não É Desculpe Eu devo ter Somente imaginado Ah Eu entendo Eu acho que você Está com uma pequena Quedinha em Chloe O que te faz dizer isso? Ah Não seja tímido Você sabe que eu posso Te ler como um livro? Claramente E Não é tão Não entendível Depois de tudo Vocês se beijaram? Você beijou ela Durante a peça? Ah E se ela pedisse Para você voltar? Você diria sim Não é? Ah Eu acho que você Notou então Ah Notou o que? A última cena? Foi somente Para show Sabe? Foi tudo Fingido Fingido Somente Queria aparecer Um verdadeiro Beijo Para a audiência Ah Que? Você realmente Não pode estar Completamente Sem noção Algumas vezes Pode ser Completamente Sem noção Estava escrito Bem nas notas Do script Eu entendo Nota para mim Mesma Não inserir o pé Na boca Mas por que Eu me sinto Tão aliviada? Estel Você está bem? Estava ótima Vamos Osweiss não espera Zais Ok Vamos ver Esse é o bicho Que nós temos aqui Será que deve ser Sua bunda? Sim Tá O que você tem? Fraqueza Vento Eu não tenho Vento Vamos ver Só a resistência Física Errei Ok Airstrike Ok Cadê? Soul Blur Airstrike Out Nice Agora acertei Easy 16 XP Não é pouco Caramba A Estel Tá com mais de 100 De XP Acima do Joshua Agora Holy Uh Falou nisso Pera Ah não Tá tudo Tá tudo completo Beleza O que eu ia falar Hum Ah não Ela já tá com Information E Eagle Então não tem problema Uh Temos dois caminhos Tem um bicho novo Uh Mas é feio Irmão Fraco a nada Bastante Meu físico Até Au Nojo Para Yamero Konoyaro Ok Uh Ele dá 13 De Vento Interessante Tá Ornament Tier Ok Deve ter usado Um Latier Ah não É Tiara Que cura mais Tiara Bom Caramba Tá cheio dos itens Aqui Curia Bom Tá literalmente Cheio dos itens Tiara Bom Ok Então Aqui a gente Continua Cara Tô meio Preocupado Em correr No inimigo Que eu não tenho Ideia De onde Que eles Podem Estar Tipo Aqui Mais um inimigo Novo Uh ele é rápido Tá Você toma muito dano De fogo Mas vamos Citar ele Vai aborto Errou Você dá Ouro E fogo Interessante Tá Aqui vai ser o inimigo Não Deathblow Mais um A gente já tem Dois golpes Que são insta kill Será que dá pra usar No final boss Mano Ia ser interessante Se desse Caramba Mais um Velho Holy Quantos inimigos Novos Tem aqui Fogo E vento Não tem nenhum Deles Então Vamos usar Soul blur Da palm breath Desceu 18 Ele dá 11 De cristal Do tempo Interessante Ok Ok saímos Pegamos Tudo Ou não Não saímos Não Uh caramba Que monte da hora Velho Já enfrentou um desse Eu não tenho certeza Eu acho que já 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 Enfrentamos sim Tá Uh Perto Tem dois E a tartaruga Aqui também Ow Airstrike Soul blur Airstrike Soul blur Uh Ele aumentou a defesa dele Uh Ele não aumentou a defesa dele Usou um golpe Que literalmente Impede ele De tomar dano Interessante Jogar um desse Eu adoraria Receber um desse Monstro Carapaz Uh Temos um Item de cura Interessante Daria pra Né Mandar o Famigerado Aqui Tá Vamos ignorar Cara Eu acho que Eu vou Se palpar Lá pro fim Do jogo Quando a gente For realmente Zerar o jogo Daí upa Até o nível Máximo Que é 40 E Uh O que que nós temos Warning Beware of monsters Slimware Cave Uh Eu tenho um desse É Vira lá bundinha Pra mim Né Meu querido Tá Primitive Strike Preciso colocar Uns golpes De fogo No Joshua Mano Au 900 De dano Holy Uh Botou o Joshua Pra nanar Botou a Estelle Pra nanar E o Joshua Pra acordar E morreu 35 Não é pouca XP Viu Fish Tiara bom A gente tá pegando Bastante tiara bom Né velho Uh O que que a gente Acha aqui Calde Limstone Cave Não tem mapa Será que esses bichos São fortes Latir Vamos descobrir Olá senhor Pinguim O senhor é forte 900 de vida Sem nenhuma Farqueza Hmm Mute Mute Segunda OLE Deu Nada De Dano Com Minha querida Isso aqui é o que mesmo? Confuse Está confundido Holy Tem algo aqui que eu vá querer? Eu acho que não, né? Por enquanto Isso aqui vai ser parte da história, certeza Cadê o potluck na shell? Deixa eu usar aqui Uns itens de cura Kiara bomb Tá, é Talvez eu precise Dar uma mudada no setup Então, é É bem possível Vamos só ir para as uais de uma vez Antes que eu faleça Holy Estou preocupado Aqui tem algo Aqui tem um bicho Aqui temos um item Kiara bomb E aqui temos outro Celestial What the fuck O que que é isso aí? Celestial Boards Celestial O que a gente acabou de pegar? Não está aparecendo aqui Eu tenho dois death blow Tipo Celestial Potluck Carmine Milk Curia Celestial bomb Cures KO And heals all HP Uh Isso é interessante Ok Opa Não queria ter ativado nenhuma cena Eu tenho que me apressar Hã? Alguém está vindo para cá? Uh Oi Hã? Boa tarde Onde está o fogo? Boa tarde Estão os ancestrados também? Bem Sim Vocês viram que as luzes não estão funcionando? As luzes do Das paredes do túnel Quer dizer Ah me desculpe Se eu Se houver eu não notei nenhuma Todas as luzes que passamos Estavam ligadas Mas Nós passamos por uma que estava piscando Havia Foi aquela entre os dois rios Ah é isso É assim como eu pensava Desculpe eu tenho que me apressar Ahm Pergunto se ela é de Zeiss Que criancinha estranha Ela parecia incrivelmente preocupada Agora estou meio preocupada Ah Quer tentar segui-la? Você leu minha mente Eu não gosto da ideia de uma garotinha andando no lugar assim Sozinha Nós temos que alcançá-la e ficar próximos Ok Vamos então Vamos apressar Pera aqui A gente sai Sai Bem Eu vou estar parando o vídeo por aqui galera Se você gostou do vídeo Deixe aí Aquele gostei Aquele favorito Para te dar Na divulgação Comente aí embaixo Que você achou do vídeo Se você gostou Se você não gostou Se você não gostou Para poder estar aí Melhorar para os próximos E se inscreva no canal Para estar dando aquela força Para mim E estar recebendo as atos de ação E o seu terminal no YouTube Lembrando que na descrição do vídeo Temos o Twitter E o Discord do canal Então tá aquela falada lá Mas é isso então galera Valeu Falou Fui